Oito para todos, muito boa tarde, estamos em direto de Espanha, Figo ou Ponto de Vedra como preferirem, imagens para o canal 6 do Facebook. Continuamos com as imagens de Ponto de Vedra, Espanha, para o canal 6. Imagens para o canal 6 do Facebook. Diretamente da Espanha, Figo ou Ponto de Vedra como preferirem. Bom então para todos, muito boa tarde. Estamos em Espanha, na Galícia. E a ver estas excelentes imagens para o canal 6. São excelentes imagens a ser captadas para o canal 6 do Facebook. E aí, vamos lá. Imagens para o canal 6 do Facebook, o canal 6 ao Piaresa, na Galícia, em Espanha. Imagens em direto da Galícia, o canal 6 ao Piaresa. Diretamente da Galícia, Espanha. Imagens para o canal 6 do Facebook, o canal 6 ao Piaresa, na Galícia, em Espanha. Imagens para o Piaresa, na Galícia, em Espanha. Imagens para o canal 6 do Facebook, diretamente de Espanha, Galícia. O canal 6 e o Piaresa TV acompanharam uma visita, protagonizada pelo grupo da Decultura da Câmara, Municipal do Piaresa, em Espanha, Galícia, de onde estamos a tirar estas excelentes imagens. Ainda mais imagens para o canal 6. Ainda mais imagens para captar através do canal 6 e do Piaresa TV do Facebook, e o Meis TV, o Meis TV. Do YouTube. Diretamente de Espanha, Galícia. em Espanha, Galícia, o canal 6 do Piaresa, que acreditamos uma visita de estudo, digamos assim, uma visita guiada ao grupo do Decultura da Câmara Municipal do Piaresa. em que o canal 6 e o OPSTV se associaram para trazer até vós estas imagens. São estas plataformas flutuantes que nos cercan. Há umas 3.500 como estas em toda a Galicia, das que umas 3.000 dedican o seu cultivo do Michiñao e 470 ostras. Son de madeira de eucalipto e de algo máis de 500 metros cuadrados em superficie. Están pousadas sobre flotadores que antigamente eran cubos de madeira, agora son cilindros de metal forrados na fibra de vidrio ou poliéster para protegerlos da corrosada marinha. Todo este conjunto de armatóns flotadores atopa sonido ao fondo do mar ao grande bloco de cimento que nos familiarmente chamamos morto que pesa entre as 20 e as 30 toneladas e é o que mantenga cada plataforma no seu lugar evitando que se vaya flutuando. As plataformas poden cultivar o Michiñao ou a Ostra. As da Ostra poden ter no máximo 1.000 cordas por plataforma e as de Michiñao só poden ter 500. As cordas non poden superar os 12 metros de cumprimento, mas cada unha nena superará os 100 ou 150 kilos de Michiñao o que fará que unha plataforma poda producir o ano entre 30 e 50 toneladas o que nos vai situar a Galicia con 270.000 toneladas anuales como o segundo produtor mundial só non supera o mercado da China pero nada ten que ver o Michiñao da China con a Galicia e ademais do momento da China son tantos que o momento doeles. 4 meses ata chegar ao ano que tenemos o primeiro tamaño do Michiñao que é o Michiñao máis grande e o gigante tardará entre 8 ou 24 meses en alcanzar a súa máxima talla. O Michiñao alimentaxe do plácton sube de filtrar a auga e é capaz de filtrar os 8 litros de auga agora, os 190 litros de auga cada día. E ademais de ser moito rico no joago na ferro e na vitamina é o sobretodo na proteína. Tanto que comer 150 gramas na terra do Michiñao da Galicia equivalen a tomar 100 gramas da carne da vaca. Então vamos lá. O que é? O que é? É? O que é? O que é? Não sei. É. É, é. O que é? 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 É, é, é. É. É esta linha que estão vendo aqui tardana en alcanzar ese tamaño entre 2 anos sobre ello e 3 anos. É só é un famoso símbolo de peregrino puesto que cando chegaba a Santiago sei tímido ao sol que chegaba, é só trocao nas comidas. osbande e os cordeco para os cairn Porque ai chegava tarde só até toparam as cacha Mas todos aqueles que levavam a Cacha de Vieira Para na sua viagem de regreço à casa usá-la como o corpo Era sido algo que eram mais e fixa-la Como dizia na sua viagem de chegar a Santiago O canal 6 O que se foi estentado e se foi estentado A tal punto de que toda pessoa que se tocava como outra Não comia uma concha de Vieira Colgada seu pescoço Rapidamente, era identificado Como um perigo que já se vieram a Santiago E dão ele captava a escrever O canal 6 Agora que quer dizer Vamos a dar uma plataforma Aable antes de baixar o mar, invitar-nos a que descendam a visão submarina, por favor, antes de tudo está moda e tranquilamente. A CIDADE NO BRASIL 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 Neste particular passeio de dois dias acompanhado pelo canal 6. O canal 6 e o Operação TV do Facebook O canal 6 e o Operação TV do Facebook O Operador de Turismo do Albariño Antigo Pazo de Bazán Muito ligado à tradicional fiesta do Albariño Que todos os anos se celebra o primeiro domingo de agosto E seus cinco dias anteriores Em ano 2002 cumple seu 50 aniversário E está considerada como a fiesta gastronómica mais antiga de España E reconhecida de grande interesse turístico nacional A esquerda, na arboleda da Calzada Se encontra também o monumento a Don Ramón Cabanillas Escritor e poeta cambades de principios do siglo passado Também podemos ver a Casa da Calzada Que na atualidade acoge o centro comarcal Esposalmés A direita, entre as palmeras Se encontra sobre esta original fonte O monumento ao Mariscador A direita, entre as palmeras Imagens em direto de Espanha Para o canal 6 do Facebook E o Opiarse TV E ainda o Mais TV Do Youtube Diretamente da Galizia, Espanha Como eu disse, imagens em direto Para o Opiarse TV E o canal 6 do Facebook E ainda o Mais TV Do Youtube Diretamente da Galizia, Espanha Algumas imagens da Galizia Imagens para o Opiarse TV E o canal 6 do Facebook Imagens que irão ficar para a história Da visita a Espanha Da visita a Espanha Uma organização do DECOLUCT Da Câmara Municipal do Opiarse Para os trabalhadores Da mesma autarquia 16 e 17 de Novembro de 2013 As duas datas para esta visita a Espanha Neste momento Na Galizia E aqui está Alguns funcionários Aqui Em confraternização Neste mesmo Dito passeio Vamos continuar a ver Ainda algumas imagens No que diz respeito a este passeio E estas magníficas imagens Embora seja de noite Mas sempre belas Em recordar-te um dia mais tarde Praticamente a terminar mais um setor de imagens Na visita dos funcionários Da Câmara Municipal De Opiarse a Espanha Neste momento na Galicia Onde já tivemos aqui algumas Visitas Que nós destacamos Com alguma importância Tchau Neste momento Qual isso éleiche Com uma coisa Que é a noite Mas consumers Que nósalenmos Sem arrangues Acaba, 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 acaba O malhau, o malhau, quem te vê hoje varia O malhau, o malhau, quem te vê hoje varia Foi um cachê e outro cachê e tinha certa estreia Foi um cachê e outro cachê e tinha certa estreia O malhau, o malhau, quem te vê hoje varia O malhau, o malhau, quem te vê hoje varia Foi um cachê e outro cachê e tinha certa estreia Foi um cachê e outro cachê e tinha certa estreia O malhau, o malhau, o malhau, quem te vê hoje varia Olha, esse é outro cachê e tinha certa estreia O malhau, o malhau, o malhau, quem te vê hoje varia Foi um cachê e foi um cachê e foi um cachê e foi um cachê Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado, na palavra, a galera começou a dançar E a menina mais linda, com coragem, eu comecei a falar Eu sou você, eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que eu te pego, ai, se eu te pego Eu te pego, ai, se eu te pego